Música Olá, estamos com você. Quero que chegue um pouquinho mais perto a câmara, por favor. Estamos mais um dia, mais um momento com você nesse dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós estaremos numa sequência de estudo em 1 Coríntios, no capítulo 10. Nós estaremos estudando esta passagem e nós vamos estar com você. É uma sequência. Se você estava conosco, esteve conosco, pode entender que nós estamos metodicamente fazendo capítulo por capítulo desta epístola tão preciosa e tão valiosa que tem nos ajudado muito. Uma epístola escrita para uma igreja. E hoje nós também somos a igreja de Cristo. E nós precisamos dessa palavra. Portanto, hoje eu convido você a estar comigo para nós juntos estudarmos. Eu louvo a Deus hoje pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Eu vou pedir para o Bubba chegar um pouco mais perto para ver aqui os detalhes desse lindo vestido que eu estou aqui vestindo, da Nelly Modas, não somente o vestido. Vamos chegar um pouco mais perto, por favor? Tá bom? Então vamos para cá. Chegar aqui mais perto. Alguém vai ter que chegar um pouco aqui para a gente poder, você ver os detalhes desse lindo vestido. Não somente ele, mas os acessórios também. Da Nelly Modas, que veste com excelência. Eu queria que você visse isso. Pena que o pessoal não está muito legal aqui hoje, pegando do jeito que devia estar pegando esse vestido. Vou voltar para essa câmera aqui, me perdoa, mas tem que fazer justiça para mostrar como é que está bonito aqui esse visual da Nelly Modas. Eu gostaria que você ligasse para a Nelly. Está aí na tua tela o telefone de contato. O número da Nelly é 9136382. Está aí na tua tela. Não? É o telefone errado. Vamos lá, pessoal. O telefone da Nelly é 9136382. Nós vamos, então, prestigiar esta mulher tremenda de Deus, essa loja, através da sua proprietária, que tem abençoado esse ministério. E hoje estou aqui com um vestido muito bonito, como todos os dias. Eu gostaria que você conhecesse essa loja e que você prestigiasse. Por quê? Agora eu vou dizer por quê. Porque essa loja, ela abençoa. É algo tremendo, que é algo assim no mundo espiritual. Quando alguém traz bênçãos para alguém, para esse ministério que te abençoa, o que a gente faz? A gente vai lá e abençoa também. A gente cumpre em tantos lugares aqui em Manaus, que as pessoas nem servem a Deus, nem dizimam daquilo que elas vendem. Não estou nem aí. Muitos deles fazem até pacto com ídolos e coisas. E você vai lá na loja deles e compra. E você nem sabe a procedência, nem o viver daquela pessoa. E nem nada. E aqui tem uma loja de uma mulher abençoada. Então hoje eu estou fazendo isso, reforçando isso para você. A importância de você abençoar quem abençoa o reino de Deus. Quem é parceiro? Ela é uma parceira desse ministério. Então eu vou reforçar o convite para você. Que tem aí, para poder comprar, tem aí o seu dinheiro, talvez, que você compra uma vez por mês. Ou você espera alguns meses para poder adquirir. Vá lá, confira na Nelly Modas para você ser abençoado. Tá bom? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. A Iadã. Uma igreja atuante, uma igreja abençoada, liderada pelos nossos pastores, Jonatas Câmara e Ana Lúcia Câmara. Uma igreja visionária e missionária também. Aí na tua tela você vai ver todo o contato da Iadã. E não somente da Iadã, mas também da FBN, que é a Faculdade Boas Novas. Que é um braço desta igreja atuante na área da educação. Não somente tem ali o curso de teologia, tem também comunicação social, pedagogia e muitos outros. Se você quer conferir um pouco mais e saber, aí na tua tela você vai poder acessar este site e também o número para contato, o número de telefone. Tá bom? Nós louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por você, que é este semeador da Boas Novas. Alguém que está semeando em solo fértil. Aqui produz, vidas são transformadas, vidas são edificadas. Tem coisa que acontece no mundo espiritual, quando a palavra de Deus, ela é projetada, ela é levada. Então eu convido você hoje a ofertar, a abençoar, a ser um parceiro também desse ministério. Aí na tua tela você vai ver uma conta bancária, a agência. Você pode também abençoar o ministério abrindo a Bíblia, porque você é abençoado pelo poder da palavra. Amém? É algo no mundo espiritual que é muito tremendo. É que você abençoa, você abençoa a obra de Deus, que também leva a palavra para muitas e muitas pessoas. Pessoas que você não poderia chegar até elas. E nem eu, no sentido de nós entrarmos na casa delas, de nós estarmos falando diretamente com elas. Mas a palavra de Deus aqui nesse ministério chega até elas em qualquer momento. Elas ligam a TV pela madrugada, pela manhã, em qualquer horário. Está chegando Boas Novas e você faz parte. Amém? Na tua tela tem um número para você ligar para nós. Liga para nós. Nós vamos orar com você. Liga para esse número no final do programa. Nós estaremos levantando um clamor pela tua vida. E nós estaremos juntos, você e eu, orando. Tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, mas a minha Bíblia já está aqui comigo. Ela está aberta em 1 Coríntios, capítulo 10. Não saia daí, porque daqui a pouco mais nós voltamos com esta passagem e com este estudo, nesta sequência. E eu aguardo você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos hoje falando numa sequência de estudos sobre a 1 Coríntios. Uma epístola escrita para a igreja de Corinto. Ela foi escrita pelo fundador dessa igreja, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou, orientou. E esses são filhos na fé. Ele não está ali, porque é uma carta que ele escreve de onde ele está em Éfeso. fazendo sua viagem missionária lá, ganhando vidas e trabalhando para Deus. Mas ele ouve de uma pessoa lá na igreja de Corinto, uma palavra um pouco assustadora, de que havia facções, divisões, contendas, imaturidade, carnalidade e tantas coisas. Então ele escreve esta epístola para corrigir. Para corrigir a questão da moral, para corrigir também questões doutrinárias, que eles estavam errando nas doutrinas e se desvirtuando. E também para as questões do dia a dia, sobre também matrimônio, casamento. Pessoas que estavam ali vivendo um casamento, mas vivendo como solteiro dentro de um casamento. E ele estava falando ali sobre todas essas questões. Sobre como um homem faz a obra, a questão do evangelista, daquele que trabalha, que ele viva também daquele trabalho. Falou para não sermos pessoas que venhamos escandalizar os outros, porque tinham os crentes mais fracos do que os outros. E aqueles outros se achavam um pouco até soberbos, por ser tão conhecedores, que acabavam escandalizando o mais fraquinho. Aí ele fala, haja em amor, porque no amor não haverá essa questão de você enfraquecer, de você magoar uma pessoa. Porque ele fala, aquele que é soberbo, o conhecimento e a soberba dele, muitas vezes traz danos, mas aquele que tem conhecimento, mas é humilde e reconhece que vem de Deus toda capacidade, age em amor, ele sempre vai ajudar o próximo e não escandalizá-lo. Então esse mais ou menos é o assunto que nós falamos, falamos também sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, e tantos outros mais aqui, até chegar neste capítulo. E aqui neste capítulo, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação, dizendo para o povo daquela igreja, que tinha um Cristo, que tinha uma presença do Espírito Santo, para eles olharem para trás e ter como exemplo o povo de Israel, exemplos da história de Israel, exemplos às vezes até negativos, para eles aprenderem hoje, nessa época, a valorizar e a não cometer os mesmos erros que aquele povo cometeu. Então ele está levantando ali o povo de Israel e dizendo, não faça como eles fizeram. Então a gente vai começar lendo aqui, para você entender um pouco sobre essa palavra forte que o apóstolo Paulo fala para a igreja em 1 Coríntios, em Corinto, né? E aqui ele exorta para eles olharem e aprenderem com os erros dos seus antepassados. Veja como começa essa passagem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais, esses vossos pais aqui, são os vossos antepassados. Estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria desse povo, deles. Razão porque fizeram, ficaram prostrados no deserto. E aqui vai falar o que eles fizeram, as atitudes erradas, os pecados. E Paulo está usando eles como exemplo, para que a igreja em Corinto não caísse no mesmo erro e fizesse, e reclamasse, e fizesse a mesma coisa que os seus antepassados fizeram. Veja só como ele começa aqui esta passagem, dizendo, ora, meus irmãos, olhem, quero que vocês não ignorem que os vossos pais estiveram todos eles sob a nuvem. Essa nuvem, ela se fala aqui em números, se você olhar aqui na tua Bíblia, sempre que tem um versículo que fala de algo do Antigo Testamento, vai estar ali da onde ele está tirando essa palavra. E Paulo está citando aqui números capítulo, perdão, êxodo capítulo 13 e êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 16, êxodo capítulo 17, números capítulo 20. E essa nuvem aqui, era a proteção de Deus sobre o povo de Israel. Era o amparo de Deus sobre o povo de Israel. Era a sua glória, o seu sobrenatural, que acompanhava aquele povo diariamente. Do momento que eles acordavam de manhã, aquela nuvem já estava lá sobre eles. Aquela nuvem representava a glória, a presença de Deus continuamente. Além daquela nuvem estar acompanhando aquele multidão de milhares que estão fazendo aquela peregrinação, saindo da terra do Egito, indo a caminho da terra prometida, que era Canaã, a terra que mana leite e mel, que Deus havia prometido para eles. Naquele percurso, não sentiu o calor escaldante, o sol causticante, porque uma nuvem protegia eles. É como se fosse sombra continuamente. Sentiu a proteção. E aí, Paulo está dizendo, olhe e pense, e veja lá os teus antepassados, que viviam debaixo de tão grande nuvem. Essa nuvem era a glória, era a proteção de Deus. Eu sei o que eu estou falando, porque eu estive lá, nesse local geográfico ali, onde esse povo de Israel peregrinou, ali no Sinai. É um lugar quente. O Egito é quente. Eles estavam ali saindo do Egito ainda. Estavam em caminho para a terra prometida, para Canaã. E aquele local, nós estávamos de ônibus, no turismo, visitando, saindo do Egito, indo para Israel. e nós não víamos muita plantação, muitas árvores, a gente só sentia aquele calor. Claro, a gente estava dentro de um ônibus, com ar-condicionado. Mas quando a gente saía para passar, parar num posto, algum lugar que tinha uma alimentação, uma água, um sorvete, a gente sentia aquele calor terrível. Um sol terrível. E eu fiquei pensando, aquele povo viajando naquele sol. Só que Deus fala aqui, eles não sentiam aquele sol. Eles sentiam a proteção daquela nuvem. Então Paulo está fazendo o povo lembrar, olha só, eles estavam sob a nuvem, e passaram pelo mar. Eles viram o sobrenatural de Deus. Eles viram o mar se abrir, diante dos olhos deles. Esse povo de Israel, os vossos antepassados. E viram Deus manifestar a glória e o poder, quando todo mundo passa com o pé enxuto. E do lado tem uma parede de água, e do outro lado outra parede de água. E quando vem o povo ruim, os perseguidores lá do Egito, o faraó, vai correr para pegar eles, a água cai. E morre todos os cavalos e cavaleiros, e todo mundo. O que nós queremos dizer aqui, o que Paulo está dizendo aqui, é o seguinte, pensa num povo que tinha a presença de Deus, que tinha Deus tão perto, que via tanta provisão de Deus, que via tão de perto, quem Deus era. A nuvem representava a glória e a presença dele, os milagres. E mesmo assim, tendo todas essas evidências, de um Deus tão amoroso, de um Deus tão perto, tão presente, eles eram mal agradecidos. Eles pecavam, eles estavam procurando um outro Deus para adorar, porque aqui vai falar daqui a pouco, da idolatria. E eles estavam murmurando, reclamando, chateados. Pensa num povo, ninguém mais aqui, em outras passagens, Abraão, Isaac, Noé, vamos mais para trás aqui, todos esses homens, vamos começar com Noé, todos eles, nenhum deles, sentiu essa nuvem, essa glória. Davi, depois para o Novo Testamento, Apóstolo Paulo, Pedro, eles sentiam sim, Cristo, a presença do Espírito Santo. Mas, dessa maneira, tão visível, tão palpável, eram poucos que, evidenciaram, essa presença. E é para essas pessoas, que Deus está falando, aqui em 1 Coríntios, para olhar para essas, que nos souberam valorizar. E está falando, olha, eles viram a nuvem, eles passaram pelo mar, foram batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, pois é, era o líder deles, todos eles comeram de um somanjá. Aqui não está falando só, do maná, que Deus dava todos os dias, para aquele povo. Você está entendendo, o que nós estamos falando aqui hoje? Estamos falando, de Paulo, falando para uma igreja, olhe lá, para os teus antepassados, que tinham tudo, tinham presença de Deus, tinham a glória de Deus, proteção de Deus, comida, que não precisava nem fazer, caía do céu, para comer, tinham, ali, milagres e maravilhas, e mais além desse manjar, físico, eles tinham manjar espiritual, eles tinham a constante, a constante presença de Deus, vinte e quatro horas, todos os momentos, Deus, a presença dele, pairava, sobre, aquele grande, número de pessoas, sobre todo o povo dele, os filhos dele, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, eles tinham, o maná espiritual, a presença, constante, de Deus, e Paulo está falando, hoje, vocês têm também, você tem, o Espírito Santo, está entre vós, ali, eu mesmo, ali, ele estava, na forma daquela nuvem, com a presença de Deus, evidenciando, nos cuidados, e Paulo está dizendo, hoje, vocês têm a presença, do Espírito Santo, então, olhe, e tenha como exemplo, os erros, dos seus irmãos, antepassados, como eles agiram, tendo toda essa glória, tendo toda essa proteção, tendo todo esse alimento, não somente físico, mas também espiritual, tudo isso eles tinham, e assim mesmo, olha só, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, que os seguia, essa pedra aqui, muitas vezes, quando precisava de água, o exército tocava aquela pedra, e a água jorrava, mas não era só essa água, como nós falamos do alimento também, físico, era uma água espiritual, que representava, a água viva, do Espírito de Deus, sobre aquele arraial, sobre aquele povo, então eles tinham aqui, a água e o alimento físico, água e alimento espiritual, que vinham de quem? De Deus, e ele fala, essa rocha que seguiam, é a pedra, era Cristo, porque Deus, Cristo, é um Deus em três, Deus Pai, Deus Filho, Cristo, e Deus Espírito Santo, então, o próprio poder de Cristo, essa pedra, que eles falavam aqui, está dizendo, que acompanhava, a presença, que provia, não somente o alimento, o maná, mas provia, o alimento espiritual, que essas pessoas, careciam, era provido, ninguém estava ali, abandonado da presença de Deus, eles sentiam, Deus estava presente, mas é interessante, que Paulo fala, mesmo tendo presença, mesmo tendo alimento, de todos os sentidos, o alimento físico, e o alimento espiritual, Paulo fala, Deus não se agradou da maioria, mas a razão, então essa é a razão, porque eles ficaram prostrados no deserto, ora, essas coisas, se tornaram, exemplo para nós, a fim de que não, cobissemos as coisas, mas, como eles, o povo de Israel, cobiçou, Paulo está dizendo, irmãos aqui de Corinto, tenham cuidado, aprendam com o exemplo, dos vossos irmãos, lá, do passado, dos vossos antepassados, que cobiçaram, coisas, que nunca, deveriam ter cobiçado, porque Deus, tinha dado tudo, não tinha motivo, de cobiçar, dava sombra, quando tinha sol, à noite, uma coluna de fogo, para clarear, aquele deserto, para eles verem, de longe, qualquer tipo de bicho, escorpião, cobra, vulto, de hienas, de lobos, de tigres, sei lá, o que mais tem no deserto, eles não tinham perigo, de ser assaltados, por animais, porque, aquela luz, aquela coluna de fogo, que era a presença de Deus, estava ali, clareando, e não só clareando, no mundo físico, no espiritual, estava a presença de Deus, o inimigo não podia tocar, naquelas pessoas, estavam guardados, pelo próprio Deus, mas não valorizavam, porque tinham tudo, tinham de dia, a sombra, à noite, aquela glória, tinham alimento, a roupa não ficou velha, no corpo, tinham uma palavra, de promessa, vocês vão chegar lá, na terra prometida, tinham aquela libertação, tremenda, mas que a memória deles, falhava, deles ter lembrado, o dia que eles atravessaram, aquele mar, e ele não, caiu em cima deles, era aquilo, um livramento, extraordinário, de Deus, eles tinham tudo isso, e mesmo assim, estavam cobiçando, coisas que não deviam, então, Paulo está dizendo, para a igreja de Coríntios, olha, aprendam com eles, sejam eles, vosso exemplo, a vim de que vocês também, não façam o que eles fizeram, não comece a cobiçar, não comece a querer, não façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito, o povo, assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir, está aqui em Êxodo, Paulo está citando, o Antigo Testamento, Números 11, Números 14, Êxodo 32, anote aí, Números 14, do 29 ao 30, Números 11, versículo 4, e Êxodo 32, 6, Paulo conhecia a lei, conhecia a palavra, está falando, olha lá, o povo ia lá, Deus dava tudo para eles, comiam, bebiam, em vez de agradecer, e cultuar a Deus, iam lá, adorar, um bezerro feito de ouro, idólatras, e Paulo está falando, cuidado igreja de Coríntios, vocês são abençoados, pela presença de Deus, vocês tem provisão de Deus, vocês tem a palavra, vocês tem o poder, vocês tem uma igreja, que tem, é, tem líderes de excelência, que discipulam vocês, que corrigem vocês, que abençoam vocês, que Deus usa a palavra dele, para falar com vocês, cuidado, não vão procurar outra coisa, para satisfazer o coração, como esse povo, quis procurar, um outro Deus, e ele está dizendo, então, um alerta, usando o exemplo, daqueles que estavam, no deserto, e o erro deles, não somente a idolatria, mas também o povo, que praticava imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia, 23 mil, isso está em números, capítulo 25, do versículo 1 ao 18, o relato direitinho, desses que caíram, por causa da imoralidade, idolatria, não ponhamos o Senhor, a prova, como alguns deles fizeram, e pereceram, pelas mordeduras, das serpentes, está em números 21, capítulo 21, versículos 5 e 6, eu não vou abrir para ler, que não vai dar tempo, porque a gente quer falar, outras coisas aqui, mas eu estou te dizendo, para você, aonde Paulo, está se respaldando, ele está no antigo testamento, dizendo a verdade, da cabeça de Paulo, Paulo está dizendo, desse povo, idólatras, imorais, colocaram Deus à prova, e mais, Paulo fala para o povo de Corinto, não murmureis, como eles murmuraram, e foram destruídos, pelo exterminador, números, capítulo 16, E essas coisas, vieram sobre eles, sobrevieram, como exemplo, e foram escritas, para advertência nossa, de nós outros, com afins, quem os fins dos séculos, tem chegado, aquele pois que pensa, está de pé, veja que não caia, o apóstolo Paulo está falando, você acha que está tão espiritual, tão santo, cuidado, se você pensa que está bem, cuidado para você não cair, porque o que pode nos derrubar, o que pode nos enfraquecer, é a ingratidão, porque murmuração, nasce da ingratidão, eles não tinham nenhum motivo, de serem ingratos, tinham tudo, comida, roupa, provisão, um ar condicionado, 24 horas, porque aquela sombra, aquela nuvem, ela vedava os raios, os causticantes do sol, ficava fresquinho lá embaixo, para eles, à noite, tinha uma luz, uma lâmpada, que não apagava, a glória de Deus, manifesta, numa coluna de fogo, para iluminar, tinha um maná, que descia todos os dias, tinha a presença de Deus, tinha o água, e eles eram ingratos, e a ingratidão, ela fere o coração de Deus, porque a ingratidão, não para só nela, ela produz frutos, e o pior fruto, que a ingratidão produz, é a queixa, é a murmuração, é a reclamação, começaram a reclamar, a murmurar, a falar, a gente não quer isso não, a gente não quer esse maná, a gente quer aquelas melões, e pepinos, e o alho, e a carne, a gente não quer, dessa maneira, a gente quer isso, e Deus tinha dado para eles, o melhor, e eles estavam, além de murmurar, que a murmuração, nasce da ingratidão, estão voltando, suas costas, virando para Deus, buscando um outro Deus, e não existe outro Deus, acima da terra de baixo, só tem um Deus poderoso, criador deste mundo, e dessa terra, que é o nosso Deus poderoso, o autor desta palavra, o autor da nossa fé, o autor de tudo, que há nesse mundo, eles estavam, então, insatisfeitos, e Paulo fala, cuidado, tenha eles, como exemplo, um exemplo negativo, para que vocês, não venham cair, neste mesmo erro, reclamando, murmurando, buscando outras coisas, sendo imoral, dentro da igreja, fazendo erros, não põe o Senhor à prova, porque esse povo, colocou Deus à prova, em todos os sentidos, eles tinham uma queixa, uma reclamação, uma murmuração, uma insatisfação, e infidelidade, porque foram infiéis, a um Deus fiel, a eles, e Paulo está falando, seja fiel, não seja infiel, como aquele povo, seja agradecido, agradeça a Deus, pelo seu alimento, por tudo que Deus, tem nos dado, não seja ingratos, porque ingratidão, gera murmuração, e aquele povo, estava repleto disso, então, infelizmente, esse é um exemplo negativo, que Paulo precisou, usar, e falar, para que esse povo, entendesse, os perigos, da idolatria, os perigos, da murmuração, os perigos, da rejeição, dos cuidados, de Deus, os perigos, da imoralidade, dentro, da igreja, de Deus, porque aqui, era o povo de Deus, que Deus tinha tirado, do Egito, era um povo santificado, mas que abriram o espaço, nos seus corações, deram lugar a sua carne, para a imoralidade, e aí, tudo isso, debaixo daquela nuvem, de dia, da sombra de Deus, e da glória, não poderia subsistir, Deus não anda, aonde há pecado, Deus não habita, aonde há, esse sentimento, então, Deus, Deus teve que tratá-los, e Paulo está falando, para que Deus não faça o mesmo, com vocês, se consertem, peçam perdão, se arrependam, não vivem dessa maneira, e tenham, vossos antepassados, como exemplo, está aqui, e eles tinham a lei, é só ir lá para números, é só ir lá para êxodo, é só ir lá na palavra, para vocês verem, que tudo que Paulo estava falando, estava, é verdade, números 14, números 11, êxodo 32, números 25, números 21 e 16, Paulo estava citando, esse relato, bíblico, mas para um povo diferente, um povo no contexto, de uma igreja, lá na Grécia, que era Corinto, mas que palavra forte, e essa palavra, é boa, hoje, em pleno século 21, na nossa igreja, no nosso contexto, que temos visto, a glória de Deus, sobre nós, Deus provendo, Deus amando, Deus guardando, Deus fazendo tudo, e as vezes, a gente ainda reclama, e murmura, e peca, então, a palavra aqui, de Coríntios, estava lá, para o povo de Israel, como exemplo, para Coríntios, e para nós, hoje também, como a Bíblia é tremenda, como que ela, sobrepõe, ela sobrepuja, ela não está, ela não é presa ao tempo, ela é, atemporal, ela vence essa questão do tempo, porque ela é a palavra, vive e poderosa, de um Deus, vive e poderoso, que transcende, qualquer, questão, de tempo, não podemos, prender Deus em tempo, Deus sempre foi, ninguém fez Deus, Deus nunca, começou um dia a existir, e sempre será, então, para Deus, tempo, não é o tempo que você pensa, que você está, cronometrando, cronometrando, num relógio, o tempo de Deus, é diferente, mas essa palavra, ela é poderosa, em todos esses tempos, foi ali, uma coisa triste, que aconteceu, mas um exemplo, para essa igreja, e para nós, hoje, entendermos, e aprendermos, com esse exemplo, amém, nós vamos voltar, no próximo bloco, num versículo muito poderoso, que a gente usa muito ele, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13, e daqui a pouco mais, então a gente vai voltar, com você, nesse estudo, eu vou rapidinho, e volto daqui a pouco mais, com você. bem, estamos de volta, com você, nesse momento, falando sobre, a história, do povo de Deus, que Paulo usou, como exemplo, um exemplo negativo, infelizmente, de um povo, que tinha tudo, para ser feliz, e abençoado, e eram abençoados, mas, por um momento, eles não valorizaram, o maná, que era o alimento, físico, e o alimento espiritual, que vinha, com a presença de Deus, aquela rocha, que saia, aquela água, sim, física, mas a rocha, também, representava, Cristo, a presença dele, continuamente, Deus, no meio, do seu povo, e aí, eles se tornaram, para outros deuses, para a idolatria, se tornaram, para a imoralidade, e outras coisas, e aqui, o versículo, é, 13, é um versículo, que a gente usa muito, mas a gente não pode, tirar ele, desse contexto, que está aqui, na Bíblia, porque esse versículo, 13, aqui, não caiu de paraquedas, aqui, nesse capítulo, ele está, num contexto, que Paulo, escreveu, falando, retratando, desse dilema, da igreja de Coríntios, Coríntios, peça atenção, não murmurem, não vão se mexer, com idolatria, não vão ser, imorais, porque vocês tem que ter, o exemplo, daquele povo, que fez tudo isso, e se deram mal, porque quando, ele fala aqui, sobre eles, por isso, eles ficaram prostrados, no deserto, e aqueles, que ficaram prostrados, alguns, ficaram ali, chegaram lá, mas muitos, nem chegaram, na terra prometida, morreram lá mesmo, o plano de Deus, não era que eles morressem, é que todos, chegassem, mas, pela desobediência, pela ingratidão, pela rebeldia deles, Paulo, está falando, para uma igreja, cuidado, vocês, tem um exemplo, negativo, olhem, é só vocês, ler lá, números, é só vocês, olharem para êxodo, relato, para vocês entenderem, do que eu estou falando, e aí Paulo diz, esse versículo, nesse contexto aqui, dessa passagem, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus, ele é poderoso, ele é fiel, e não vai permitir você, que você seja tentado, além, das vossas forças, pelo contrário, juntamente, com essa tentação, e a palavra tentação, aqui, porque Deus não tenta ninguém, é provação, que ele está falando, a palavra tentação, aqui, que significa problema, provação, dificuldade, tempestade, adversidade, e está falando, nenhuma adversidade, veio sobre vós, que não seja humana, pelo contrário, juntamente, com essa adversidade, com essa provação, Deus vai prover, para você, um livramento, de sorte, que você possa suportar, e está falando aqui, Deus não vai dar, para você, coisa que você não aguente, querido, então, no contexto aqui, ele está dizendo, Deus deu ao povo de Israel, muitas coisas, boas, e vieram as tribulações, mas aquelas tribulações, no deserto, Deus não deu, acima, do que aquele povo, pôde aguentar, porque com, as provações, Deus deu, deu livramento, deu água, deu presença, deu sombra, deu o calor, aquela nuvem, também aquecer, porque o deserto, é frio à noite, mas não somente aquecer, mas clarear, Deus deu provisão, Deus deu a sua presença, então, Deus está falando aqui, que nada vem, que você não possa aguentar, então, o que aquele povo, passou naquele deserto, não foi além da conta, de que eles podiam aguentar, ah, Deus está nos castigando aqui, além do que a gente, pode suportar, Paulo está falando, nada disso, Deus não vai permitir, tantas dores, e tantos problemas, e tantas adversidades, e tantas portas fechadas, e tanta dor emocional, quem sabe, e tanto problema físico, ou problema também, de relacionamento, isso aqui são as provações, que ele está falando aqui, Deus, não vai permitir, tão forte, essas provações, na tua vida, e na minha, que você e eu, venham sucumbir, que a gente não possa suportar, mas quando vier, essa tentação, que Paulo fala aqui, que é aprovação, que é a luta, que é a diversidade, não é? Quando ela vem, pelo contrário, com ela, Deus vai te dar um livramento, era quente no deserto, mas Deus, o livramento do calor, colocando uma nuvem de glória, para tirar o calor, não tinha aquela comida, da onde você vai arrancar, para plantar alimentação, num deserto, para colher, não tinha, porque era um deserto, mas Deus enviava, fresquinho alimento, todos os dias, para eles se alimentarem, então na provação, eles estavam sendo provados ali, era um momento difícil, mas Deus, sempre dava um livramento, cuidando, à noite, ninguém se perdia, ninguém saia um pouco, para fazer alguma coisa, sei lá, daqui a pouco não voltava, porque estava no escuro, um animal pegava, tinha luz, eles não estavam ali desorientados, eles estavam sendo orientados, e guiados, 24 horas, por um Deus zeloso, que amava, que cuidava, e aí eles viraram as costas, para adorar um outro Deus, um Deus falso, um pagão, um, 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 um bezerro, feito com, os adornos deles, que eles deram os brincos, e colares, e quem, e derreteu, para fazer aquele, aquela coisa estranha, e aí Deus fica muito, triste, então, mas mesmo assim, quando vem, todas as provações, Deus dava para ele, sempre o livramento, é o que Paulo está dizendo aqui, a tentação, mas com ela, vem o livramento, o livramento, de sorte, que vocês, possais, suportar, Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, que ele deu todas as condições, para aquele povo, suportar, aquele momento, do deserto, todas as provisões, Deus permitiu, e Deus deu, para que eles, pudessem, suportar, as provações, os dilemas, de cada dia, as dores, de cada dia, a diversidade, de cada dia, com cada adversidade, cada problema, vinha, um livramento, vinha, uma força de Deus, para eles, suportarem, é isso que significa, esse versículo, tem que ver o contexto, no qual, ele está escrito, hoje, a gente pode usar, para nós também, que nada vem na nossa vida, que Deus não, venha permitir, mas junto com esse problema, Deus te dá condições, para você superar, para você triunfar, para você vencer, e aqui, Deus está falando, claramente, cuidado, e você, ressaltar, um desses pecados aqui, que pode estar na igreja, dois, a imoralidade, e falamos ontem, a imoralidade, em todos os segmentos, da igreja, não só, no banco da igreja, com o irmão que senta, mas lá, quem está no altar, ministrando, cuidado, Deus está falando aqui, isso agride, a santidade de Deus, porque Paulo, não está falando, para a comunidade, que estava fora, daquela igreja ali, está falando, para os santos, os crentes, de Corinto, falando, cuidado, tem imoralidade, na igreja, tem gente, fazendo coisa errada, pecado, e não vai para o céu, não, porque no céu, não entra pecado, a começar, com o irmão da igreja, e com os líderes também, e hoje, essa palavra, é muito relevante, para aquele que está se escondendo, atrás, da sua, da sua posição, eclesiástica, achando que ela vai, te proteger, não vai, então hoje, Deus está falando, cuidado, com a imoralidade, a idolatria, e com a murmuração, a ingratidão, vou dizer algo, sobre a murmuração, para você, ela nasce da ingratidão, e a ingratidão, nasce do descontentamento, alguém que é descontente, com o que tem, vai murmurar, descontente, com a situação, que está passando, vai murmurar, então a murmuração, ela é um reflexo, ela é um resultado, do descontentamento, e aonde nasceu, o descontentamento, ora, o descontentamento, nasceu, em Lúcifer, porque Lúcifer, estava descontente, em ser Lúcifer, um anjo de luz, ele não queria a sua posição, ele estava descontente, com quem ele era, ele queria ser outro, ele queria ser, como Deus, do jeito que Deus era, e ser, ter a honra, que Deus tinha, o poder, da onde nasceu, esse desejo, do descontentamento, então o descontentamento, é algo perigoso, é um pecado, asqueroso, porque ele não fica, só ali no descontentamento, ele gera frutos, rebeldia, ele gera, o fruto, da, ingratidão, e aí ele gera também, a murmuração, e a reclamação, tudo nasce, de um coração, descontente, o descontentamento, é perigoso, na vida do crente, e Paulo está falando, isso aqui, cuidado, porque isso, é ingratidão, ingratidão, vem, gera, a murmuração, a reclamação, ai não quero isso, eu não quero essa prova, eu não quero estar passando por isso, eu não mereço isso, eu merecia melhor do que isso, isso é murmuração, e o povo estava fazendo isso, e Paulo estava dizendo, que o povo lá em Corinto, também estava caindo, na mesma tentação, e falando, olha lá para aquele povo, que foram murmuradores, descontentes, e aprendam com a lição, deles, e Paulo aqui, está falando também, como o crente deve fugir, da idolatria, porque dentro da igreja, tinha pessoas, que estavam ali, compactuando, com aqueles, que estavam sacrificando, a demônios, antes digo, que as coisas, que eles sacrificam, é a demônios, e que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero, que vos torneis, associados aos demônios, então não bebe do cálice, coma da comida, compactuando com essas pessoas, nas reuniões deles, no momento, que eles estão ali, sacrificando, claro que a carne, quando a pessoa é santificada, Paulo fala, não tem problema, mas o compactuar, o estar junto, a amizade, está ali, frequentando aquilo, Paulo fala, nada disso, como é que você pode, cultuar a Deus, e cultuar a um demônio, agradar a Deus, e andar com pessoas, que estão agradando os demônios, então Paulo está falando, de santidade, de sair, de deixar, esses momentos ali, que eram próprios, da cultura, dos corintos, essa adoração, essa adoração a ídolos, que hoje nós, temos também, esse despacho, a deuses, ao demônio, que também é, uma certa forma, também, comparado, que está aqui na Bíblia, de idolatria, adorando o outro, que não seja Deus, e ele está dizendo, do perigo, e ele fala aqui, cuidado com a tua liberdade, os limites dela, ninguém busque, o seu próprio interesse, a fim de outrem, por exemplo, ele fala, todas as coisas, são lícitas, mas nem todas, convém, todas são lícitas, mas nem todas, edificam, Paulo está falando, olha, você sabe, que não é pecado, aquilo, mas se o teu irmão, achar, que aquilo é pecado, cuidado, como você age, para não somente, entristecer, o teu irmão, mas enfraquecê-lo, daqui a pouco, aquele irmão sai da igreja, eu tenho exemplos aqui, escabrosos, de pessoas na igreja, que eram para ser, como assim, uma liderança, que pecaram, e levaram outros, escandalizaram outros, e tem pessoas que estão na igreja, pelas atitudes, na vida daquela pessoa, claro, isso é pecado, agora tem coisa aqui, que Paulo está falando, que não é pecado, propriamente, mas não convém, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, já falei isso aqui, no programa passado, Manaus é quente, terra abençoada, mas quente, calorão, é bom aqui em Manaus, mas se prepara, mas só porque eu estou aqui em Manaus, nesse calor, e aí você pode pensar, mas então convém, que eu ande aí, de blusinha, toda caindo, de shortinho, porque é muito quente, minhas perninhas, meu bracinho, tem que sentir, né, fresquinho, e aí o irmãozinho, que está fraco ali, vai pecar, é lícito, na Bíblia não fala, que você não pode usar essa roupa, não está dizendo, mas não convém, por que que não convém? Porque pode enfraquecer, um irmão, que vai olhar para uma mulher assim, e ele vai pecar, olhando para essa pessoa, vestida, de uma maneira imoral, de uma maneira, indecente, é lícito, pode, mas não convém, entendeu? Então não convém, eu vestir, ou andar, ou me portar, daquela maneira, até mesmo, a maneira como você anda, eu quando era jovem, minha mãe me proibia, rebolar, ela falava assim, minha filha, o que que você está chamando a atenção, com esse rebolado? Para que parte do corpo, você está chamando a atenção? Eu lembro que ela dava uns tapas em mim, eu nunca faço isso, nunca fiz, porque eu fui corrigida, por uma mãe, que tinha princípios, porque a pessoa que olha para uma mulher rebolando, está olhando para quê? É lícito? Ela pode, mas não convém, porque não convém, aqui a Bíblia diz, por que que não convém? Porque não edifica, uma mulher que anda daquele jeito, está edificando alguém, ela entra na igreja, com uma roupa agarrada, apertada, indecente, decotada, ainda rebolando, quem que ela está edificando? Quem que ela está abençoando? É lícito? É lícito, é o corpo dela, é a roupa dela, mas não convém, é só um exemplo, e tem muitos outros, e Paulo está falando aqui, cuidado, por quê? Portanto, o que você fizer, se comer, ou beber, ou qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, eu vou colocar mais uma coisa aqui, comer, beber, ou quer se vestir, a nossa vestimenta, a maneira que a gente anda, se comporta, e se veste, que seja para glorificar a Deus, e não ser pedra de tropeço, para um irmão, pela maneira como nós, estamos nos portando, e nos vestindo, amém? Paulo está falando isso aqui, quer seja qualquer coisa, corriqueira, como beber, comer, e qualquer outra coisa, qualquer outra coisa aqui, é se vestir, é como você se comporta, suas atitudes, tudo isso, seja para trazer honra, e trazer glória, a Deus, e não ser pedra, de tropeço, para um irmão, que é mais fraco, na fé, do que você, e você pode falar, mas para mim está tudo bem, eu não vou me escandalizar, isso aí está ótimo, isso não é nada, mas para o teu irmão, pode ser tudo, e além de ofender, você enfraquece a fé dele, e daqui a pouco, ele para de ir para a igreja, para de servir Deus, por conta de uma atitude tua, aí, nós estamos pecando, e é isso que Paulo fala aqui, cuidado, você não vive só para você, você não vive só aqui, você cuida, olha o que ele diz aqui, cuida, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim, o interesse de outros, também, e aí Paulo fala aqui, numa palavra, que, eu não estou achando aqui, o versículo, que ele diz aqui, que nós não vivemos sozinhos, que todos nós, estamos em companhia de alguém, que sempre tem alguém do nosso lado, que todos estão juntos, e aquela pessoa que está tão perto de você, pode acabar, se escandalizando, e sendo enfraquecida, sabe por quem? não por alguém lá de fora, mas por você mesmo, você, você que é irmão na fé, Paulo está falando aqui, para as pessoas de fora, que vão escandalizar os crentes, está falando de crente, que está na casa de Deus, escandalizando o outro irmãozinho, que está na casa de Deus também, palavra forte, nós vamos continuar nessa palavra, no nosso próximo encontro, com você aqui, no Abrindo da Bíblia, porque agora, nós vamos terminar, para poder nós orarmos, e terminar o programa, mas na próxima amanhã, estaremos no capítulo 11, e capítulo 12, tá bom? eu vou rapidinho, para um breve intervalo, e volto daqui a pouco mais, com você. Estamos de volta com você, vamos orar, vamos clamar a Deus, por essas vidas que estão aqui, se junte a mim, e vamos nesse momento, entrar em guerra, na guerra, chamada a oração, para a vitória, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a causa do Orleans, diante de Ti, Pai, abra a porta de emprego, para o Seu Filho, abençoa a saúde da Sua Mãe, e venha estar, Pai, com esse pedido, que Ele pede, por um casal, que está se separando, Pai, em nome de Jesus, venha Senhor, colocar a Tua boa mão, sobre essa circunstância, de igual modo, na vida da Regiane Senhor, venha abrir portas para ela, portas Senhor, na vida dela Senhor, que ela possa também, se fortalecer em Ti, asilaine Senhor, que não consegue, perdoar, que está sentindo opressão, e angústia, que ela possa, estar na Tua casa, que ela possa estar, na Tua palavra, e que ela possa, ser liberta por Ti Senhor, nós oramos pelo Menezes, Pai, pelos Seus filhos, o Vanderlei e o Marcos, oramos hoje, pela Luana Pai, pelo Seu esposo Israel, venha fortalecê-los, venha abrir porta, de empregos, para os Seus filhos, nós entregamos, nas Tuas mãos Senhor, a vida, a família do Raimundo, a sua irmã Viviane, o seu irmão Carlos, nós oramos, pela Sueli hoje, Pai, que está com problema, na sua vista, venha tocar, com cura Pai, dando a ela, cura da pressão, que ela tem, na sua vista, Senhor, nós oramos agora, Pai, pela Maria, que está construindo, a sua casa, se encontra desanimada, porque é somente, ela e o seu filho, que estão ali, construindo, precisam de pessoas, que venham ajudá-lo, Senhor, envia Pai, pessoas, para ajudar, nesta obra, nós oramos agora, pelo Esposo, da Milene, traz ele de volta, Senhor, restaura este lar, quebra, Senhor, todo o mal, no coração deste homem, liberta ele, Senhor, abençoa ela, com essa porta, de trabalho, de emprego, de igual modo, nós oramos, pelo Francisco, Senhor, traz de volta, a sua esposa, a Claudemir, Senhor, restaura este lar, restaura estas vidas, restaura, Pai, saúde, faz a obra, que somente, tu podes fazer, Senhor Jesus, é o que nós, te suplicamos, é o que nós, te pedimos, em nome de Jesus, liberta os que estão cativos, os filhos que estão nas drogas, os filhos que estão longe de ti, os lares que estão distanciados, com brigas, discórdia, faz a paz, chegar, Pai, e traga união e unidade, em nome de Jesus, amém, amém, amém.